A maioria das mulheres brasileiras de todas as classes sociais não votaria em Jair Bolsonaro nas próximas eleições. A rejeição do público feminino ao presidente foi identificada pelo cruzamento dos dados de intenção de voto, renda e gênero da última pesquisa Datafolha. A intenção de voto em Bolsonaro entre as mulheres em todas as faixas de renda é sempre numericamente inferior à registrada entre os homens, tanto na pesquisa espontânea quanto nas estimuladas de primeiro e segundo turno. No grupo de mulheres com renda até dois salários mínimos, 60% não votariam em Bolsonaro. 56% das mulheres com rendas de dois a cinco salários mínimos e também aquelas com renda acima de cinco salários não votariam no presidente. No quesito avaliação do governo, o pior resultado veio do grupo das mulheres ricas. 57% delas acham a gestão ruim ou péssima. Já entre os homens dessa faixa de renda, a rejeição é de 35%.